Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro Google Hangout realizado pela McDonald's. Já estamos live, ok? Sejam bem-vindos. Eu sou o Julio Heitor. Normalmente nós encontramos-nos na rádio, para quem acompanha a rádio e gosta de ouvir a rádio. Eu já vos fiz acompanhar alguma vez. Vamos estar aqui durante uma hora mais ou menos a conversar. Vamos também receber mais alguém que vai entrando. Conosco está também a Marta Moreira, que é responsável da qualidade da McDonald's de Portugal. Espero que já todos tenham jantado. Já todos jantaram ou não? Mais ou menos. Como é que é que visita? Já jantaram? Alguém jantou McDonald's ou não? Não. Hoje não. Então hoje é a extensão, já que vamos falar dos produtos McDonald's. Muito bem. Ao longo das duas últimas semanas, recebemos dezenas de participações. Nem todos podem ser presentes neste evento. Há também algumas questões que eu tenho aqui que foram colocadas através do formulário de inscrição. E mesmo para quem não vai ter a oportunidade de participar nesta sessão, há também com certeza perguntas que vão aqui aparecendo e que vão ser respondidas pela Marta Moreira que darão também resposta às próprias questões daqueles que não estão presentes neste panel. Vamos cumprimentar a Marta. Já agora vamos cumprimentar a Marta. Olá, boa noite a todos. Olá, Julio. Obrigada por ter aceito este convite para moderar esta nossa conversa online através desta nova ferramenta, pelo menos para nós, mas que lá não é a primeira vez. E olá a todos, boa noite, bem-vindos. E estou aqui disponível para responder a todas as vossas questões e dúvidas que querem esclarecer. E pronto, portanto, estamos aqui com o objetivo de ver tudo esclarecido, para que não fiquem quaisquer dúvidas e quaisquer questões por responder. Está bem? Muito bem, Marta. Se entretanto, está como me disse há pouco, para quem se inscreveu e não pode estar presente neste chat. Há dúvidas que aqui vamos torcer ao longo desta hora. Eu proponho, eventualmente, já que nem todos jantamos, mas pronto, imagino, vamos ter aqui uma hora descontraída, calma, para conversarmos um pouco e para tentarmos perceber também algumas dúvidas que todos nós temos enquanto clientes McDonald's, porque o cliente é um restaurante, ok? Afinal, o McDonald's sai por cá lá há 23 anos. Eu que sou um jovem, já não conheço os 140 restaurantes, mas conheço alguns deles. Já vou tentar perceber também, junto de vós, quais são os restaurantes que McDonald's costumam frequentar. Tenho os meus preferidos, como é evidente, eu adoro o McBacon, e se calhar vou começar até, antes da Patrícia colocar alguma questão, vou lhe perguntar qual é que é o produto McDonald's preferido, Patrícia. Boa noite. Não sei se vai acreditar, mas eu faço sempre o mesmo pedido. É incrível. Sim, sempre. E às vezes é uma pena porque querias experimentar outras coisas, mas chega a altura de pediria sempre a mesma coisa. Que é um Happy Meal Cheeseburger. A sério? É um Happy Meal Cheeseburger e uma caixa de 4 nuggets. Os nuggets são da preferência de muita gente, não é? Não só dos mais pequeninos. Sim, 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 acho que toda a gente. Acaba por ser um complemento. Patrícia, vamos começar este chat, é por isso que está também aqui a Marta Moreira. Qual é a sua questão? Vamos começar pela Patrícia. Os seus rapazes não se incomodam. Vamos começar pela Patrícia. Olá, Marta. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Obrigada. Marta, vou começar por uma questão que tem a ver com os funcionários da McDonald's, com aqueles que nos atendem, mas principalmente com aqueles que fazem os nossos pedidos. Sim. Daquilo que nós podemos ver, porque nós conseguimos ver muito bem as cozinhas, e acho isso ótimo, quando estamos a pedir conseguimos ver lá para dentro, e reparei que ninguém usa luvas, e isso às vezes faz-me um bocado de confusão. Não é que, não sei, deve haver alguma razão para isso, de certeza, porque eles se topam muito na comida com as mãos, e então, lembrei-me de perguntar isso, deve haver uma razão, certo? Claro, Patrícia, obrigada pela pergunta, até porque acho que é uma pergunta extremamente pertinente. Eu gosto daquela pergunta. Até porque, eu costumo dizer que é a regra, é a nossa regra, douro e chave na qualidade e na segurança alimentar os produtos que servirmos, o facto de servirmos sem luvas. E claro que isso tem uma explicação, nós fizemos durante muito tempo vários testes com a utilização de luvas e com a utilização das mãos, e os resultados foram sempre melhores, sem luvas. Porquê? Porque utilizar as luvas é verdadeiramente difícil de as utilizar corretamente, porque a regra-chave para a manipulação dos alimentos é as mãos estarem sempre impecavelmente limpas, lavadas e higienizadas, que é o que nós fazemos, sempre de 30 em 30 minutos. E portanto, testámos esse procedimento, lavar as mãos de 30 em 30 minutos e utilizar luvas. E os resultados foram sempre melhores nas mãos lavadas do que com luvas. E portanto, resolvemos não utilizar luvas em qualquer ponto da cozinha e manipular os nossos produtos todos com as mãos. Ah, mas antes usavam luvas, então é isso? Não, nós é, nós, estes procedimentos foram testados já, mesmo antes da McDonald's chegar a Portugal, portanto nós em Portugal não usámos as luvas. Mas com aquelas maneiras fizemos variedíssimos testes, acompanhamos. Para ter a certeza absoluta que a lavagem das mãos dos nossos funcionários é comprida e é feita eficazmente, fazemos análises periódicas através de um laboratório que chega aos nossos restaurantes e que faz umas análises às mãos dos funcionários que estão a manipular, para ter a certeza absoluta que está tudo nos conformes. E os resultados têm sido bons, portanto continuamos com este procedimento. Esta é uma sorte, temos aqui a Marta Moreira, que é a responsável da qualidade da análise em Portugal e assim fica tudo esclarecido. Eu vou chamar agora aqui, obrigado Patrícia, já voltamos aqui, vou chamar o João de Benfica, até porque foi o primeiro a chegar aqui, já está há algum tempo, estou à espera para colocar a sua pergunta e haverá muitas, estará a primeira de muitas perguntas que o João irá colocar. Boa noite João. Boa noite. Eu já vos consegui distinguir, é o João de Benfica e o João de Lisboa, ok? Portanto, João, qual é a sua pergunta? Boa noite e boa noite Marta. Ah lá, boa noite João. Eu gostava de saber se a McDonald's tem algum procedimento ou para a seleção de fornecedores, ou seja, se é preciso cumprir com alguns requisitos, se não, como é que fazem essa seleção? Sim, sim, João, claro, claro que temos, não temos um, temos variadíssimos procedimentos para fazer a seleção dos nossos fornecedores. Qualquer fornecedor pode ser nosso fornecedor desde que cumpra todos os nossos requisitos. Isto é, nós começamos por ter os requisitos legais, como todos em Portugal e na Europa, o cumprimento da legislação europeia e cumprimento da legislação nacional e depois fazemos uma série de auditorias e visitas prévias para ter a certeza que os nossos fornecedores cumprem com todos os requisitos da McDonald's que vão, como é, como eu acabei de dizer legalmente, pelo cumprimento do HCCP, que é um requisito obrigatório legal na Europa, pelo cumprimento da rastralidade dos produtos, ou seja, saber da preveniência de todos os seus ingredientes para produzir os produtos que nos fornecem, pela maneira como produzem e como controlam todo o seu processo, a parte de sustentabilidade das matérias-primas, que é outra regra-chave da McDonald's, para que possam ser os fornecedores da McDonald's, e no fundo todo este processo culmina com uma auditoria feita pela McDonald's, neste caso a McDonald's Portugal, e que faz a última certificação do fornecedor. Eles depois são auditados periodicamente, portanto todos os anos a McDonald's vai aos fornecedores auditores fornecedores, e temos também uma entidade terceira que faz uma auditoria por nós, para que sejam outros olhos a ver todo o processo, para que temos a certeza absoluta, que isto está dentro dos conformes e dentro dos princípios e requisitos da McDonald's. Boa João! Muito obrigado! Já agora deixo-me só acrescentar uma coisa, qualquer fornecedor que seja certificado em qualquer um dos países da Europa, isto é, se for português, for espanhol, ele está automaticamente certificado para se fornecer qualquer país da McDonald's na Europa. Portanto, não quero dizer que quando fornece dois ou três países, tenha que ser auditado dois ou três vezes por cada um dos países, não. Portanto, quando é português sou eu que audito, quando é espanhol são os meus colegas que auditam, portanto, e automaticamente estão certificados para fornecer toda a McDonald's. Está bem? Muito obrigado! Eu esqueci-me por perguntar há pouco qual era o produto McDonald's preferido, João. Já sabemos que a Patrícia adora Nuggets, não é? Já agora, João, qual é que é o produto preferido? O meu também é, se calhar, um bocadinho esquisito, mas é o mais simples que eu tenho. O X-Natura. O X-Natura! Boa! Minha irmã também. O X-Natura? O X-Natura, sim. Eu já vos disse qual era o meu ou não? Também não é o meu. Mas pronto, só acho que é o... Podemos saber. É o McRoyle, o McRoyle, não, o McBacon. Ah, o McBacon, disse assim. Vamos perguntar, já agora vamos perguntar ao João de Lisboa. Boa noite, João. Boa noite. Bem disposto? Sempre. Boa noite a todos. Qual é o produto que é o nosso preferido já? Agora procura-lhe agora. Eu também gosto mais dos clássicos. O meu preferido é o McRoyle, Deluxe. Deluxe. Oh, também é o meu. João, vamos à sua primeira pergunta, ok? Sim, ok. Eu gostava de perguntar à Marta, nós ouvimos uma série de mitos às vezes sobre o que é que vai dizer com hambúrgueres no McDonald's, e queria perguntar de facto, quais são os ingredientes dos hambúrgueres? Se é mesmo só carne de pacto, se tem ingredientes de ingredientes? Tem que arriscar uma pergunta, já. É, obrigada, obrigada pela pergunta. É realmente uma questão que nos aparece muitas vezes e que nos é questionada muitas vezes e que é excelente que eu possa responder e desmistificar tudo aquilo que houve e que vêem sobre os nossos hambúrgueres. Na realidade, os nossos hambúrgueres são 100% carne de vaca. Nós só usamos duas partes da vaca, portanto, na fábrica que produz os nossos hambúrgueres só entram duas das partes da vaca, que são as abas e os quartos dianteiros, se isto não vos dizer nada. As abas é a zona aqui do ombro, da vaca, não é do... e as quartos dianteiros é esta zona daqui, da vaca, que são usadas manualmente em matadores que são previamente certificados, também eles, portanto, também têm as mesmas auditorias que eu há bocadinho de explicaio ao João do Benfica, e entram na fábrica, as abas e os quartos dianteiros, e depois a única coisa que nós fazemos é cortar em pedaços mais pequenos e picar, depois elas são formadas com a ação de uma formadora que faz, portanto, os nossos hambúrgueres, o segredo da formação dos hambúrgueres tem a ver com a temperatura da mistura da carne de vaca, que tem que estar entre 0 e menos 1, para se conseguir formar bem os hambúrgueres, porque como não tem mais nenhum ingrediente, precisamos da ação do frio para conseguirmos que fique um hambúrguer bem formado, e depois são ultracongelados, encaixados em caixas que seguem depois para os nossos restaurantes a temperaturas negativas entre os menos 18. No nosso restaurante, aí sim, nós grelhamos os nossos hambúrgueres, sem adição de qualquer gordura, e depois adicionamos num fim, depois deles grelhados, o sal e a pimenta. Portanto, os nossos hambúrgueres são realmente 100% carne de vaca. Para isso, e porque realmente esta é uma das questões que nos questionam mais vezes, nós temos também uma entidade terceira, uma entidade fraterna, que certifica isso mesmo, a APSER, certifica-nos que os nossos hambúrgueres são 100% carne de vaca, até porque o nosso consumidor gosta, o nosso consumidor assim nos pediu, e portanto nós temos realmente desta certificação que garante, porque eles também auditam todas as faces do processo. Portanto, sim, é 100% carne de vaca, não tem mais nada, o sal e a pimenta é adicionado no final. Obrigado, Marta. Nada. Eu não sei se algum de vocês ficou com curiosidade de saber qual é que é o produto na que não há o outro preferido da Marta Moreira, mas eu fiquei a pensar no... Ó, Júlio, já agora, já está, agora, deixe-me logo, já está mais uma coisa, antes que nos esqueça, tudo isto que eu acabei de vos dizer, não sei se me estão a ouvir, estão-me ouvindo? Sim, 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 Marta. Tudo isto que eu acabei de vos dizer, para quem quer ir a ver, nós temos um vídeo que retrata isto mesmo no nosso site, eu não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas temos um vídeo que descreve todas estas fases que eu acabei aqui de vos dizer da carne de vaca, portanto, aconselho que se quiserem, que tiverem interesse, que possam ir ao nosso site ver esse vídeo, que foi feito por nós, pela equipa portuguesa e, portanto, está lá disponível para que os nossos consumidores possam realmente ver como nós fazemos. Ótimo, gostoso. Beijo, beijo, João, desculpa. Não, estava a dizer que tem de ver, agora, depois desta pergunta, é um vídeo muito mais bacana. Ah, sim, senhora. E agora, conseguimos saber qual é que é o produto preferido da Marta Moreira? É o McRoyalilux. Está a ganhar. Está a ganhar. E aí está-me a criar algum apetite dos nuggets e, portanto, também do Natura, do João do Benfica. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma pausa e há outras perguntas que foram colocadas também nos posturários e de clientes que não puderam estar presentes nesta sessão. Eu vou começar a responder, aliás, vou colocar a questão que a Manuela Tenilho lançou para a Marta Moreira responder e aqui está ela. É sempre ouvir dizer que a carne dos vossos hambúrgueres é de procedência duvidosa. Isto já foi um bocadinho respondido de alguma maneira. Isto é verdade ou não é, Marta? Não, nós usamos, como eu acabei de falar, quando respondi ao João, nós usamos carne 100% de vaca, normalmente, de vacas criadas em pasto. Estou a falar de vacas vacas. Estamos a falar de vacas. Estou a falar com aquelas coisas que às vezes falam, que é um animal que não é bem um animal como nós o conhecemos. Nada, estamos a falar de vacas vacas com quatro perninhas e que pasto é de campo. Estamos a falar mesmo de vacas vacas. E, como eu vos disse, a McDonald's faz um trabalho enorme antes dos nossos produtos chegarem aos restaurantes. Portanto, eu diria mesmo que o sucesso da McDonald's está em tudo aquilo que faz antes de chegar aos restaurantes, porque conhecemos na íntegra a cadeia de abastecimento de qualquer um dos nossos produtos. E, no caso da vaca, vamos às quintas, vamos ver as quintas, vamos ver os pastos, vamos ver como é que os animais são tratados nas quintas, o bem-estar animal, como é que vivem, como é que são alimentados, se têm acesso à água, se têm acesso à alimentação corretamente e sempre disponível. No caso do sul da Europa é muito fácil, porque normalmente vivem o ano inteiro em pasto, no caso do norte da Europa nem sempre, mas por isso mesmo é importantíssimo visitar as quintas onde são criados os animais. Depois vamos à segunda fase, que é a parte dos matadores, também eles têm que ser previamente certificados. As salas desmancha, porque os animais, depois de serem sacrificados, são desmanchados manualmente para que nós possamos só receber as duas partes da vaca que utilizamos nos nossos hambúrgueres. E depois essa carne é enviada para o nosso fornecedor de hambúrgueres, que no caso da McDonald's Portugal, em Espanha, em Toledo, produz os hambúrgueres para a McDonald's Espanha e para a McDonald's Portugal, onde são, como eu vos disse, picadas, formadas e ultracongeladas e depois são expedidas depois de todas as análises feitas. Portanto, nós temos um controle muito apertado à saída da fábrica, o que não está bem não sai, não vale a pena sair, porque depois teria que voltar para trás, portanto o que não está bem não sai, em termos microbiológicos. E depois então chega aos nossos restaurantes, onde são grelhadas, e aí sim também um cuidado extra quando grelhamos as nossas carnes, para que sejam corretamente grelhadas acima de 69 graus, que é a temperatura que permite que os nossos hambúrgueres sejam 100% seguros para serem servidos aos nossos consumidores. Portanto, como vêem, não há nada de especial na nossa fábrica dos hambúrgueres carne de vaca, são 100% carne de vaca e pronto. E não sei se respondi exatamente à questão da... A questão da Manuela primeiro. Da Manuela, sim. Entretanto, vamos dar as boas-vindas ao Karim. Karim. Olá Karim, boa noite. Olá, boa noite a todos. Olá Karim, boa noite. Boas técnicas. Já estamos aqui, numa leve conversa, vou aproveitar para apresentar a Patrícia. Olá, tudo bem? Olá, o João de Benfica. O João de Lisboa, e está com nós, foi a nossa responsável pela qualidade do McDonald's de Portugal, a Marta Moura. Eu já conheço. Olá a todos. Olá Karim. Olá. Talvez o Karim, vamos receber bem o Karim e vamos dar a oportunidade ao Karim de colocar uma questão. Não, 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 não sei nada porquê que já discutiram, mas em relação à qualidade, se você tomou aquela questão com a China, por exemplo, era uma das pessoas que estão a ver aqui debatida, então foi um sedouro. Sim, ainda não tivemos. Eu percebi que era da questão que tivemos com a China, foi isso que provou? Exatamente, porque acho que entretanto houve um novo desenvolvimento na semana passada, eu sei que a Marta e a McDonald's já se pronunciaram oficialmente, ajudaram a tranquilizar, obviamente, mas há sempre algum receio, não é? Não para nós que conhecemos por trás da McDonald's o que há que estar por trás, mas há sempre aquele receio, não é? Claro, claro que sim. Eu tenho o maior prazer em poder esclarecer exatamente o que se passou. Como todos tiveram, julgou a oportunidade de perceber, nós tivemos realmente, a McDonald's China teve um problema com um dos fornecedores de hambúrgueres, fornecedor esse que foi de imediatamente, tanto que teve, foi sujeita a práticas de fraude por parte dos seus funcionários, portanto, atos perfeitamente isolados e de fraude, imediatamente a McDonald's suspendeu o fornecimento dos hambúrgueres vindos de prevenientes dessa fábrica, o fornecedor em conjunto com as autoridades oficiais chinesas e em conjunto com a equipa chinesa da McDonald's procederam a todas as investigações no sentido de perceber o que é que tinha acontecido, os responsáveis foram de imediato afastados e neste momento estamos em conjunto, portanto, o fornecedor McDonald's China e as autoridades chinesas a fazer todas as auditorias e verificações necessárias para que se reponha toda a normalidade naquela fábrica e para que possamos novamente voltar a ser fornecidos pela fábrica, uma vez que as práticas acontecidas nesse fornecedor foram completamente contra todos os nossos valores e requisitos e, portanto, de imediato suspendemos. Não sei se respondi, Karim, se fiz a curiosidade. Pronto. É isso. Ah, eu agora, entretanto, fiquei com curiosidade. O Karimanto, antes de chegar, estávamos aqui, cada vez que se chamava aqui um dos convidados que estão aqui presentes, por graça, perguntava-lhe qual era o produto preferido da McDonald's. Falta-me saber o seu, não é? Ah, ultimamente, eu não posso dizer que tenha o hambúrguer preferido, mas ultimamente não tenho resistido aos sundays com os produtos tipos portugueses. Faltava-nos uma sobremesa, certo? É verdade. Já tínhamos os nuggets da Patrícia, tínhamos o Mac Natura do João de Benfica e do João de Lisboa tínhamos o Mac Royal Bacon que partilha o mesmo gosto da Marta Moreira. É isso? Não esquece de nada? É o Dilex. Não é o Dilex. Ah, o Dilex. É o Dilex. É o Dilex. Eu vou aproveitar, vou aproveitar para colocar aqui mais à Marta Moreira, mais uma pergunta que foi deixada por escrito, se assim se pode dizer, do Tiago Almeida e que tem tudo a ver até, e a Patrícia vai ficar bastante interessada nesta resposta, até porque pergunta o Tiago Almeida, gostaria de saber se os nuggets são fabricados com os restos das peles e carnes de galvinha. Não, de todo. De todo. Justamente essas são as partes que nós não utilizamos. Portanto, nós só utilizamos do frango para produzir os nuggets. Aliás, nos nossos produtos de frango nós só utilizamos duas partes do frango, o peito e a coxa do frango. No caso dos nuggets utilizamos mesmo só o peito de frango, que é posteriormente picado, panado, portanto, leva um panado de farinha de trigo e espessarias e depois, no caso do frango, ele é tratado termicamente ainda no nosso fornecedor para termos a certeza absoluta que sai 100% seguro para ser consumido pelos nossos consumidores e depois chega aos nossos restaurantes e é frito em óleo 100% vegetal de colza e girassol, no fundo para acabar de cozinhar o produto e para poder ser servido aos nossos consumidores. Portanto, só usamos o peito e a coxa de frango. Porquê? Eu posso explicar também porquê que só usamos essas duas partes. Porque queremos dar, como temos vários tipos de produtos de frango, queremos diferenciá-los em termos de sabor. O peito é uma parte da carne que não tem tanto sabor a frango, a coxa tem mais sabor a frango, embora um seja um bocadinho mais magro e outro mais gordo, portanto, o peito é mais magro e sem sabor e a coxa é mais gorda e com bastante sabor a frango. E, portanto, nós misturamos essas duas partes do frango para dar diferentes tipos de sabor aos nossos produtos, sendo que, como vos disse, no caso dos nuggets é apenas peito de frango. Sim, até porque agora existem outros produtos McDonald's também que utilizam frango, é isso, não é? Sim, sim. Os McNuggets são peito de frango e a coxa de frango é utilizada, já agora também posso dizer, por exemplo, num produto que nós chamamos de Chicken Mythic, que é utilizado no CBO, esse é só coxa de frango, depois se formos ao frango do McChicken, tem peito e tem coxa, portanto, dependendo um bocadinho do sabor que queremos dar ao frango, ao produto de frango que utilizamos nos nossos sanduíches, estivemos misturando ou só peito, ou só coxa, ou um bocadinho das duas. Muito bem. Patrícia, ficamos descansados, não foi, Patrícia? Sim, 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 completamente. Completamente. Por acaso, ia perguntar uma coisa parecida. Então, mas podemos avançar com a sua pergunta também, Patrícia. Não, era essa questão dos nuggets, mas a parte dos olhos e essa parte toda mais esquisita da cabeça do frango, mas já percebi que não está incluída, que é só mesmo. É mesmo só o peito e a coxa, Patrícia, está descansada. Eu era capaz de jurar que o nugget era igualzinho ao McChicken, só que era maior, mas já percebi que não. Já foi em tempos, há muitos anos atrás, os nuggets eram compostos por peito de frango e coxa de frango, mas depois, quando quisemos reformular um bocadinho os produtos, fizemos justamente, fizemos, pronto, fizemos justamente essa diferenciação e neste momento os nuggets são só carne de frango, peito de frango, desculpa. Já agora, mais uma vez, aproveito também para vos dizer que no nosso site, de acordo com aquilo que eu vos disse, bravo, há que existe também um filme, que também é feito pela equipa da McLaren de Portugal, que justamente demonstra toda a produção, desde os aviários até à fábrica e ao restaurante, dos nossos produtos, dos nossos nuggets. Portanto, se quiserem e tiverem curiosidade para poderem ver e conhecer mais, poderão inclusivamente consultar o nosso site. E também aproveito para vos convidar e para, se tiverem interesse em conhecer mais ainda ao vivo e a cores, que se inscrevam no nosso site, porque nós estamos a convidar os nossos consumidores para irem visitar os nossos fornecedores, quer o de frango, quer o de vaca, portanto quem tiver essa curiosidade e quiser, por favor façam-me, e é só irem ao site e inscreverem-se. Está bem, porque nós temos, já levámos muitos consumidores aos nossos fornecedores, mas vamos querer levar mais, portanto se quiserem e tiverem interesse, inscrevam-se no nosso site, temos o maior prazer de vos convidar para ir aos fornecedores, assim como às nossas cozinhas, como já foi referido aqui no princípio, assim como já foi referido aqui no princípio que qualquer um dos nossos restaurantes está aberto a ser visitado pelos nossos consumidores, basta chegarem ao pé do gerente e pedirem que estavam visitar a cozinha e o gerente, se tiver, se puder naquela hora, porque às vezes na hora de maior movimento é um bocadinho mais difícil, mas se puder naquela hora terá o maior prazer em vos mostrar a cozinha, no fundo ficou a conhecer a parte final da McDonald's. Bem, uma coisa que já deu-me a perceber é que esta conversa abre desperto ao apetite, não é? E completamente. Já falámos de McNuggets, já falámos de tanta coisa, aliás, até já saltámos segundo carinho para a sobremesa. Eu propunho agora ir a tema, como disse, como disse. Boa, e vai, e isso talvez seja uma ideia para depois deste Google Hangout. É um desafio. Eu propunho ao João de Benfica agora que colocasse uma segunda pergunta, João. Com certeza. Eu voltava um bocadinho atrás à parte das polémicas, que a McDonald's já foi alvo. Eu acompanhei na televisão que o Jamie Oliver atacou um bocadinho a McDonald's, por causa de alguns compostos que usava nos hambúrgueres. Eu gostava de saber, eu ouvi essa parte do Jamie Oliver, mas também não acompanhei a resposta da McDonald's a essa questão e gostava de, pronto, ter esse esclarecimento. Ó João, como eu já tive a oportunidade de esclarecer, portanto, nós usamos aquilo que eu acabei de vos dizer, 100% carne de vaca nos nossos hambúrgueres de vaca, 100% frango nos nossos hambúrgueres, nos nossos produtos de frango e não há mais qualquer segredo além daquilo que eu vos disse, portanto, inclusivamente temos as portas abertas para nos visitarem sempre que possível, temos os vídeos nos nossos sites para poderem ficar a conhecer um bocadinho melhor por dentro aquilo que nós fazemos. E portanto, no fundo, é essa a nossa resposta, é essa a nossa explicação, quer dizer, não propriamente e diretamente ao Jamie Oliver, por quem nunca fomos contactados e não tivemos qualquer contacto, mas no sentido de poder esclarecer os nossos consumidores de como são feitos realmente os nossos produtos, nomeadamente os nossos hambúrgueres de 100% carne de vaca e os nossos produtos de frango, que como eu acabei de dizer, só tem peito e ou coxa, não é, portanto, dependendo um bocadinho do produto e o respectivo panato, não é, depois. Portanto, não temos mais segredo nenhum, eu acho que um dos objetivos da McDonald's é poder dar a conhecer aos nossos consumidores realmente o que está por trás dos produtos que lhes são servidos e por isso, aliás, esta iniciativa também vai um bocadinho nesse sentido de poder conversar e esclarecer todas as dúvidas e é isso que nós temos feito, sempre que somos questionados, quer no site, quer na nossa página de Facebook, são estas as respostas que temos dado, porque é realmente isto que é a verdade e é aquilo que fazemos e que temos da maneira como trabalhamos e, portanto, gostamos realmente que os nossos consumidores conheçam e saibam e vejam, se quiserem. Já voltamos ao João de Benfica, eu tento não baralhar entre os dois o João de Benfica e o João de Lisboa. Eu proponho agora irmos aqui a mais uma pergunta escrita que nos deixou a Isabel. Aliás, a Marta Moreira já respondeu um pouco a esta pergunta, mas há aqui uma coisa que também eu tenho alguma curiosidade, que há muita polémica, como já pararam, estou a ler, estou a jogar o olhar, há muita polémica e inquietação à volta dos ingredientes dos produtos do McDonald's, também vastas investigações, nomeadamente sobre as batatas, o hambúrguer de vaca e os famosos nuggets, aliás, tanto os nuggets como os hambúrgueres, já falámos há pouco, e na verdade quais são os ingredientes, barra, componentes de cada um destes três produtos. Digo eu que dos hambúrgueres, e se todos concordarem, dos nuggets já percebemos, eu tenho uma curiosidade imensa, perceber como é que se fazem aqueles palitos gigantescos, não sei se todos concordam comigo, aqueles palitos gigantescos das batatas, não é? E é uma pessoa certa para nos foder, certo? Claro, vou explicar como é que fazemos. Primeiro que tudo, eu gostava de voltar a referir que todos os ingredientes que nós utilizamos, isto independentemente dos produtos que estamos a falar, já falámos muito dos nuggets, já falámos muito dos nossos hambúrgueres de vaca, mas isto é válido para qualquer um dos produtos e dos ingredientes que nós utilizamos nos nossos restaurantes. Todos eles são, primeiro, devidamente, são devidamente aprovados e certificados, portanto, não há nada que entre nos nossos restaurantes McDonald's que o departamento de qualidade não saiba a preveniência e não saiba exatamente a sua composição e a sua constituição. Sabemos também como é que eles são produzidos, portanto, verificamos inloque todos eles, o que nos dá uma garantia de qualidade e de segurança alimentar enorme à saída da fábrica e depois, como não podia deixar de ser também nos nossos restaurantes, não é? Porque, à semelhança dos nossos funcionadores, os nossos restaurantes também são eles verificados, auditados, constantemente pelo departamento de qualidade, pelas autoridades oficiais. Temos também uma entidade externa que também nos presta serviço no sentido de fazer várias auditorias sempre não anunciadas, portanto, os restaurantes não estão à nossa espera e nós aparecemos e, portanto, todos eles produzidos com o máximo de rigor e qualidade e sempre de acordo com a legislação, portanto, não usamos nada que não seja permitido usar, nomeadamente na Europa, que é a zona do mundo onde nós nos encontramos. Relativamente às batatas, o segredo das nossas McFries está na variedade das batatas que nós utilizamos, são duas variedades que foram desenvolvidas em conjunto com os nossos funestores, justamente para produzir tubérculos grandes para que possamos ter aquelas batatas compridas, as variedades é a Russet Bourbon e a Shepardy, e o segredo também, e o processo é extremamente simples, portanto, nós o que fazemos é, as batatas chegam à fábrica, são lavadas, porque como vocês devem imaginar, vêm da terra, não é? Portanto, muitas vezes trazem algumas pedras, portanto, são lavadas, depois são peladas, para que sejam, nós não dizemos descascadas, porque não está lá ninguém a descascar, portanto, elas são peladas, e depois são cortadas, naqueles longos palitos que depois nos chegam aos restaurantes. A seguir ao corte da batata, temos a ultracongelação, portanto, ela é ultracongelada, e depois, quando chega aos nossos restaurantes, ela é frita, continua congelada e é frita ainda congelada, que dá aquela textura estaladiça que as nossas batatas têm, portanto, que são mais, agora falta uma palavra, mas mais terras por dentro e mais estaladiças por fora. E, portanto, isto não tem qualquer segredo, ah, quando depois de fritas, levam então o sal, nós colocamos nas nossas batatas, portanto, não tem qualquer segredo, os ingredientes são cinco, como eu acabei de vos dizer, e é a batata, é o óleo e é o sal, e depois temos ainda dois ajudantes no fundo do processo, um que evita que o óleo crie muita espuma para não se degradar, e outro que faz uma estalização da cor da batata para que ela não fique escura nas pontas, que é o que acontece quando nós cortamos as batatas em casa. Ok. Como já repararam, chegou até nós o Paulo. Vamos cumprimentar o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Olá, Paulo. Olá, boa noite. Paulo, consegue ouvir-nos? A imagem está congelada. A imagem dele. A imagem do Paulo, se calhar, provavelmente... Não tem ouvido. Ainda não está... O Paulo, consegue-nos ouvir, Paulo? Ainda não temos o contato do Paulo. Talvez ainda durante esta conversa o Paulo consiga falar com nós. Estava a faltar quem? Ajudem-me, eu já falei com o... Vamos dar um pulinho ali, ou a Lisboa. Os João de Lisboa. Os João de Lisboa, boa. Vamos dar isso. João, mais uma questão? Sim, por acaso a questão que eu ia colocar era sobre as batatas, mas já foi respondida. Mas, interessante, eu tenho outra pergunta. O McDonald's vende alguns produtos fritos, principalmente as tartes, e os nuggets, etc. Como é que é feita a fritura? É usado o mesmo óleo para fritar os nuggets e as tartes, ou é tudo feito em clubas diferentes? Não. O João, ainda bem que me fez essa pergunta, João, porque é também uma das perguntas que mais nos colocam e que realmente é bom poder esclarecer. Nós usamos para fritar todos os produtos que temos nos nossos restaurantes, usamos óleo 100% vegetal de causa e de girassol. Mas, cada produto tem a sua cuba dedicada para serem fritos. O que é que isto quer dizer? Quero dizer que nós temos várias cubas nos restaurantes que só fritam batatas, temos algumas cubas que só fritam nuggets, outra que só frita o frango do CBO, outra que só frita o frango da salada, outras para o peixe, nós temos dois produtos de peixe nos nossos restaurantes, portanto só frita peixe, e por último temos uma dedicada só às tartes de maçã. Portanto, não há aqui mistura de óleos, cada óleo frito ao seu tipo de produto, para salvaguardar duas coisas. Uma, a qualidade do produto, porque senão acabávamos com uma tarde de maçã a saber a peixe e vice-versa, não é? E um peixe doce, portanto não é isso que queremos. E depois também uma questão de segurança alimentar, por uma coisa que, por salvaguarda das alergias e de quem tem alergias e que não pode comer um ou outro alergênio que possa eventualmente existir nesses nossos produtos. Portanto, essa informação está disponível e, portanto, nós garantimos que não há mistura de produtos para que essa informação seja verídica e que, quando a vejam e quando vão ao nosso site ver a informação, possam ter a certeza que aquilo que lá está é realmente aquilo que nós fazemos, porque temos cubas individualizadas para cada um dos nossos produtos. Patrícia, portanto, não há qualquer possibilidade de algum dia ter uma quenaga de consamoratado. Não, eu adoro as tardes também. São coisas distintas. Vamos, não sei se agora já conseguimos falar com o Paulo ou se eventualmente, eu coloco já uma possibilidade do Carim de colocar mais uma questão. Será que o Paulo, pode ser que o Paulo, entretanto, nos cumprimento. Carim, mais uma pergunta? Tenho, reparei, uma curiosidade que eu tenho agora, reparei que um dos produtos da McBee Farms agora introduz o ovo, é uma das opções novas. Sendo o ovo um produto tão, e se permite a expressão, perigoso, isso implica alguma adaptação para vocês na cozinha, não? Algum cuidado extra? Porque é mais complexo. Carim, posso lhe dizer que foi um desafio grande para nós e, como disse muito bem, o o ovo estrelado é um produto que tem alguns desafios a nível de microbiológico, nomeadamente a salmonella, não é? Estamos todos a pensar no mesmo, não é? Portanto, a nossa preocupação era poder continuar a servir produtos, não só o prego que tem o ovo estrelado na sua composição, mas como todos os outros, continuar a servir produtos de qualidade e, sobretudo, seguros para os nossos consumidores. E, portanto, esse produto levou, eu posso lhes dizer, que quase um ano a ser desenvolvido para termos a certeza absoluta que não corríamos qualquer risco. Qual foi o que é que nós tivemos que fazer para garantir a sua segurança a 100%? Foi justamente garantir que o ovo, quando sai do nosso fornecedor, já vem livre de salmonella. Portanto, se a tinha, deixou imediato, deixou de a ter e quando chega ao nosso restaurante ele vem pronto a ser utilizado. Ou seja, não depende de nenhuma ação que se possa fazer no restaurante, para não correr qualquer tipo de risco. Isto é... Mas não recebem o ovo. Peço desculpa, não recebem o ovo. Recebemos o ovo já estrelado e ultracongelado. Portanto, o ovo é estrelado e tratado termicamente no fornecedor, o que faz com que ele já esteja perfeitamente seguro para ser utilizado. E depois nós no restaurante só o aquecemos, portanto, aquecemos o ovo e colocamos o ovo, portanto, não cozinhamos o ovo, já vem cozinhado e seguro para ser consumido. Isso levou a que tivéssemos que procurar o fornecedor que nos pudesse fazer este trabalho, validar todo o processo, para ter a certeza absoluta que o produto era 100% seguro. E pronto, e temos realmente o ovo já há alguns meses, esta parte no nosso restaurante, com algumas entradas e saídas, mas levou-nos praticamente um ano a conseguir este processo, este produto novo. Excelente. Eu também tenho uma questão, dão-me licença que eu coloque uma questão. Não é bem este o meu papel, mas já que estamos a falar do ovo e desse novo produto, eu tenho curiosidade em relação ao... Como é que eu ia dizer? Ao molho que é servido. É português, porque tem de facto aquele sabor português, não é? Do prego. É português mesmo em Portugal, do prego, exatamente. O molho do prego, sim, sim. O molho do prego. Eu acho que o nosso objetivo, quando lançámos a McBeefana e o McPrego, foi justamente conseguir trazer para dentro do restaurante McDonald's sabores tipicamente nacionais, portugueses, e que os nossos consumidores estão habituados. E portanto, tanto o molho do McPree, que é o molho de alho, como o molho da McBeefana, que é o molho de alho e colorau, são nacionais e produzidos por um fornecedor nacional. Porque posso-vos dizer que tentámos com um dos nossos fornecedores estrangeiros e deu muito mau resultado, porque eles não tinham a noção daquele gostinho português e do sabor português. E portanto, tivemos que ir à procura de um fornecedor nacional, e neste momento temos um fornecedor nacional que nos produz todos os molhos dos nossos produtos portugueses e nacionais. Portanto, todas as nossas molhos, os nossos produtos promocionais são produzidos com um molho do fornecedor nacional, porque sabe exatamente o que nós queremos quando lhes pedimos um molho de bifã, não um molho de prego. Portanto, ela sabe exatamente o que queremos. E portanto, tivemos... Não há dúvidas em relação a isso. É o nosso sabor, o sabor de tuga, se assim se pode dizer. Eu vou aproveitar, porque já percebemos que o Paulo está a tentar entrar, eventualmente ele pode entrar a qualquer instante nesta conversa. Vou aproveitar também algumas perguntas que nos deixaram aqui. Já que fizemos aqui uma outra ronda, cá está o Paulo, não conseguimos dizer boa noite ao Paulo. A Fátima Lima deixou-nos uma pergunta que é basicamente isto. Como são desinfetados os legumes no McDonald's? É seguro para pessoas, principalmente para grávidas, não imunos, a toxoplasmose comer os vossos hambúrgueres, que levam alface e tomate. Portanto, há aqui uma questão também de saúde e uma preocupação da Fátima Lima. Gostaria de ver a resposta a esta questão. Os nossos produtos, nomeadamente a alface, que nós utilizamos quer nos nossos hambúrgueres, quer depois nas saladas que servimos, são produtos que já nos chegam lavados e higienizados, cortados e embalados, ou seja, nós não fazemos essa preparação no restaurante, justamente para reduzir ao mínimo os problemas de manipulação que eventualmente pudesse ocorrer nos nossos restaurantes. Portanto, esse trabalho é feito pelos nossos funcetores. Neste caso também é um funcetor nacional, é a VitaCresce, eu acho que todos vocês conhecem, a VitaCresce é o nosso funcetor dos produtos frescos, nomeadamente da alface, dos nossos hambúrgueres e das saladas. E, portanto, a alface chega do campo, ela é lavada primeiro, depois é cortada, higienizada, portanto, ou seja, traduzindo para miúdos, desinfetada, no fundo, para que todos os perigos em termos de segurança alimentar sejam eliminados. e depois é embalada e é distribuída aos restaurantes da McDonald's no frio, portanto, entre até aos 4 graus, que é para termos a certeza que mantém as suas características de frescura. Portanto, é um produto perfeitamente seguro para ser consumido nos nossos restaurantes. Alguém já conseguiu os vegetais? Pergunta para todos. Já. Mas, muito raramente, vai uma vez. Ok. Karim, alguém já conseguiu os vegetais? Os palitismos de cenoura. Ah! Ah, boa ideia. E o João de Lisboa? E o João de Lisboa? Bem, a batata frita é um vegetal, não é? Também é verdade. Não concordo. Aí estamos, de facto, aí estamos de acordo. Estamos de acordo. O João de Benfica já provou ou não? Já. Eu não provei, sinceramente. Ainda não provei. Ainda não provei, confesso. Vamos lá, mais uma pergunta. Mais uma pergunta para... Não sei se o Paulo, conseguimos chegar à conversa com o Paulo, se o Paulo eventualmente nos está a ouvir ou não. Queríamos cumprimentar o Paulo, mas o Paulo tem tentado por várias vezes entrar. Vou dar oportunidade à Patrícia, antes de olhar para estas perguntas escritas que foram deixadas no site da McDonald's, vou dar outra vez a palavra à Patrícia. Mais uma questão, Patrícia. Sim, sim. Por acaso tenho, Júlia. Obrigada. Marta, há por cá estávamos a falar em molhos e eu tenho que fazer esta pergunta porque os meus amigos querem todos saber e eu também. E nós temos quase a certeza, mas queremos saber. O molho das batatas mudou, Marta? É bom na mesma, mas... Ah, é bom na mesma. Mudou. É bom na mesma, mas mudou. O molho das batatas mudou, Patrícia. E mudou porque nós tínhamos um fornecedor que era estrangeiro e neste momento temos a Mendes Gonçalves que nos produz o molho das batatas que é português, é nacional. E portanto... Pedimos, foi mais um produto que nós conseguimos produzir em Portugal. É ligeiramente diferente, sem dúvida, não é o mesmo, mas é boa na mesma e eu acho que os nossos consumidores quando vão gostar também deste molho, é a Mendes Gonçalves. Foi uma ótima razão, então. Vou espalhar a notícia. Está bem. João do Benfica. Há mais alguma questão, João? Eu gostaria de voltar outra vez atrás e peço desculpa por insistir na questão do Jamie Oliver. Eu, pelo que eu percebi, não da resposta porque entendia, mas da questão que ele levantava não era parte dos animais ou se eram animais esquisitos ou não que a McLaren usava, mas eram, por exemplo, os compostos que estavam presentes, como o hidróxido de amónio e em que, pelo que eu percebi, também não... que ele diz e que são produtos... ou compostos são proibidos usar nos alimentos. E eu acho que gostava de saber... Agora também é... Sim, posso estes coisas, João? Eu explico. O hidróxido de amónio não é proibido utilizar na indústria cárnica. Ele é perfeitamente legal, embora na Europa não seja utilizado. Nem na Europa, nomeadamente na Matosão de Portugal, não é utilizado nem nunca foi. É uma prática da indústria alimentar que não é europeia e não é nossa. Agora, é perfeitamente legal, por exemplo, nos Estados Unidos, perfeitamente aprovada pelo FDA, embora a McDonald's e também com o objetivo de tornar as suas práticas iguais em todo o mundo, também tenha deixado de usar já há três anos esta parte. portanto, mas, e eu gostava de clarificar, na McDonald's, Portugal e na Europa, nunca foi utilizado. Portanto, nós nunca utilizámos, embora, como vos digo, é uma prática comum na indústria cárnica, nomeadamente nos Estados Unidos. Não sei se expliquei e se esclareci. Sim, sim, me expliquei. Muito obrigada. Ótimo, ainda bem. João de Lisboa. Mais alguma questão, João? É aproveitar, é aproveitar a oportunidade. Algum sabor, algum molho? Eu queria saber sobre o molho. Claro, obrigado. Não, eu acho que tu fiquei perfeitamente esclarecido, estou com água na boca e ia daqui direto para o restaurante do McDonald's comer qualquer coisa, mas fiquei completamente esclarecido. Obrigado. Nada. Vamos ver se o Paulo, já conseguimos falar com o Paulo. O Paulo tenta, ao longo desta sessão, entrar e cumprimentar-nos. Com certeza teria algumas questões também para colocar. Enquanto o Paulo não chega, permitam-me que eu leia aqui mais umas perguntas que deixaram clientes a quando desta inscrição, já que era possível estarmos todos presentes nesta conversação. O Nuno Barata perguntou, utilizam produtos nacionais com crescimento, sem químicos e adubos, sem químicos e adubos, portanto, se de alguma forma se utilizam químicos e adubos nos produtos nacionais, nacionais com crescimento. Talvez a Marta Moreira consiga entender melhor a questão do que eu quero. As regras, e eu volto a dizer, portanto, as regras que nós utilizamos, as regras da McDonald's, os requisitos da McDonald's que nós utilizamos em Portugal são iguais em toda a Europa, portanto, não há diferenças pelo facto de serem por fornecedores e produtores nacionais ou pelo facto de serem produtores e fornecedores internacionais, as regras são sempre as mesmas. A McDonald's tem uma preocupação enorme e como eu vos disse há bocadinho, portanto, nós tentamos, nós trabalhamos a cadeia toda a alimentar dos nossos produtos e dos nossos ingredientes e, portanto, tem uma preocupação enorme com a proteção do ambiente e, portanto, tentamos ao máximo não degradar o nosso ambiente e a nossa terra em que cultivamos os nossos produtos e, portanto, o recurso, seja a pesticidas, seja a adubos, é sempre feito de uma forma o mais natural possível, sendo, por exemplo, os adubos são adubos naturais, os pesticidas são usados como forma de tratamento de doenças e não como forma de promoção de crescimento, portanto, isso não é usado e isto é válido também para os animais, nós não usamos promotores de crescimento quando, quando, nos animais que depois entram na nossa cadeia alimentar, a vaca e o frango, não temos qualquer tipo de promoção de crescimento nos animais também e utilizamos as mesmas regras, nomeadamente, para a produção agrícola, seja ela nacional ou em qualquer outra parte da Europa e, portanto, é rigorosamente igual. Temos, inclusivamente, um programa que se chama MAP, que é o McDonald's Agriculture Assurance Program, que é um programa que foi desenvolvido com os nossos funcedores a nível europeu, no sentido de aproveitar as boas práticas que vamos vendo nos vários funcedores e nos vários agricultores espalhados pela Europa inteira, e ir espalhando essas boas práticas por todos os nossos agricultores, sejam eles nacionais ou internacionais, como eu vos disse. E, portanto, nesse programa fazem parte, nomeadamente, as boas práticas agrícolas, todo o cuidado com o ambiente, todo o cuidado com a proveniência dos ingredientes que utilizamos, das sementes que utilizamos, a não utilização de organismos geneticamente modificados na Europa, porque o nosso consumidor assim nos pede, e, portanto, o bem-estar e o tratamento dos animais, também, quando estamos a falar de pecuária, e, portanto, temos essas regras perfeitamente definidas e todos os nossos funcedores têm que as cumprir, sendo que, mais uma vez, também elas são verificadas e auditadas periodicamente. Também não sei se esclareci, foi a pergunta, foi a do Nuno que não está aqui, não é? Exatamente. Vou fazer uma última ronda para saber se há algum dos participantes, a Patrícia, o Karim, o João de Lisboa, o João de Benfica, e pena que o Paulo, não sei se o Paulo nos está a ouvir, talvez uma última oportunidade para o Paulo. O Paulo está a chegar! Olá, Paulo! Olá! Olá, Paulo! Paulo, consegue ouvir-nos ou não? Já o conseguimos ver, Paulo? Consegue ouvir-nos, o Paulo? Ele não consegue ouvir. Bem, eu vou perguntar a todos aqueles que me conseguem ouvir e que temos estado aqui presentes nesta sessão, se mais algum quer colocar alguma questão ou somos todos ao McDonald's agora a jantar. Cada um no seu McDonald's e eu por acaso tenho alguma curiosidade em saber quais são os restaurantes McDonald's que costumam visitar. Patrícia, é onde é que costuma ir? Já agora por curiosidade. Alvalade, é o meu favorito. Boa! Também é o mais perto. Exato. João de Lisboa. Eu costumo ir, por acaso, até eu, Alvalade. Não sei como é que eu não tenho a ver. Vamos ver, se calhar já nos cruzamos. Se calhar. Bem. Exato. E o João de Benfica? Quem é Benfica? É ele do Colombo. Ah, do Colombo. E o Caribe, já agora? Era mais uma... Eu acho que tem que a Rios Sul. Ah, muito bem, Rios Sul. E baixo da Gaba também. E baixo da Gaba também. O João Penso tem mais uma questão, uma última questão, então, João. Sim, sim. Vou voltar à questão também do frango e precisava de saber que se o frango que é usado nos vossos produtos é... Ele é criado em gaiolas, que também tem a partir de muitas notícias sobre isso. Obrigada. Obrigada, João, por essa questão. Acho que é uma questão pertinente também e que eu gostava realmente de esclarecer. Os nossos frangos, como eu vos disse, são criados indoor, portanto, indoor, traduzindo por miúdos, é em aviário, mas aviários com todas as condições, nomeadamente de espaço e de bem-estar animal, de livre acesso à alimentação e à água, portanto, são regras perfeitamente definidas, nomeadamente com especialistas que trabalham muito nessa área do bem-estar animal, para termos a certeza que os nossos frangos crescem num ambiente, eu diria, agradável para eles, não é? Portanto, esses frangos foram pintos em alguma fase da sua vida, não é? E esses pintos vieram de um ovo que foi posto pelas galinhas, que nós chamamos galinhas poideiras, e essas também é uma proibição da McDonald's, as galinhas poideiras não podem estar em gaiolas de bateria, portanto, têm que ser criadas exatamente com as mesmas condições que têm a nossa... Perdemos a luz da Barta, mas eu acho que foi aqui a luz da sala onde eu estou que foi abaixo, mas agora já está, não está? Está? Sim, 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 sim. Pronto, portanto, como eu estava a dizer, as galinhas poideiras também elas têm regras de bem-estar animal e não podem ser sujeitas a viver em gaiolas de bateria, que é como se chamam essas gaiolas, que normalmente muitas vezes se vêem. Portanto, para que fique bastante claro, nós temos uma preocupação enorme com o bem-estar animal dos animais que depois vão entrar na nossa cadeia alimentar desde o início, portanto, neste caso, com as galinhas poideiras que põem os ovos, que têm que viver com espaço, com as mesmas regras e depois nos aviários onde os nossos frangos crescem e que têm que realmente viver com regras de espaço, de bem-estar animal para que depois não fiquem doentes, não fiquem magoados, não fiquem adicionados, porque isso depois, no fundo, isso depois aparece tudo no produto que depois nos chega aos restaurantes, não é? Portanto, nós não queremos de todo que isso afeta a qualidade dos nossos produtos e tratamos os animais o melhor possível e o melhor que sabemos para que eles tenham condições realmente humanas, diremos, se pode dizer assim, para viver com todas as comodidades que um animal precisa para crescer bem e saudável. Muito bem, Marta Moreira, é talvez a altura de concluirmos este Google Hangout da McDonald's. O primeiro, por sinal, portanto, estamos aqui a participar num momento histórico, verdade? Isso até mesmo, é marcado. Obrigado, Patrícia, obrigado, Karim, obrigado ao João de Lisboa, obrigado pela vossa simpatia por esta hora agradável que passámos aqui. Talvez uma última palavra para a Marta. Sim, Pronto, eu tentei realmente explicar-vos e desmistificar tudo aquilo que se ouve dizer da McDonald's e dos seus produtos, mas acho que melhor do que eu, se quiserem e puderem ver com os vossos próprios olhos, nada melhor do que se inscreverem num dos nossos programas em que nós disponibilizamos e levamos os nossos consumidores aos nossos fundadores e, portanto, se tiverem interesse, façam-me, por favor, através do nosso site. Qualquer questão que tenham e que queiram ver esclarecida, além de tudo aquilo que se falou aqui, eu continuo inteiramente disponível, quer através do nosso site da McDonald's Portugal, quer através da página do Facebook, onde nós respondemos e tentamos sempre responder o mais depressa possível, portanto, espero que tenha realmente, e agora peço desculpa que ficou outra vez às escuras, não sei o que se passa aqui, já estou outra vez com luz, espero sinceramente que tenha servido para esclarecer algumas das vossas dúvidas e questões, mas estou inteiramente ao vosso despor para qualquer esclarecimento que queiram, através dos maios que se acabei de dizer, visitem as nossas cozinhas, visitem o nosso site e espero um dia poder levar-vos aos nossos fornecedores. Obrigada. Obrigada, Marta. Parabéns à minha clima de Portugal para a iniciativa. Obrigada. Então, obrigada.